Os processos de remoção, acolhimento e acompanhamento de pacientes indígenas encaminhados para os hospitais da rede SUS estão mais transparentes e efetivos. O SIAS e CASAI, sistema desenvolvido pelo Ministério da Saúde para a Utilização nas Casas de Apoio à Saúde Indígena, tem por finalidade permitir o acompanhamento e gerenciamento do fluxo de pacientes indígenas e seus acompanhantes desde a solicitação de encaminhamento a uma CASAI, sua admissão e período de permanência até seu retorno à aldeia. Então o sistema vai acompanhar desde o momento que esse indígena sai da aldeia, que vai se registrar uma solicitação de encaminhamento para a CASAI, a CASAI vai receber essa solicitação, vai poder analisar essa solicitação e aí depois de analisada, sendo autorizada, esse indígena vai ser admitido na CASAI, esse registro também vai ser feito pelo sistema e aí todo o registro desse indígena durante a permanência dele na CASAI, os agendamentos que ele for receber na rede do SUS. Então todos esses registros vão ser acompanhados pelo indígena até o momento que ele vai retornar de volta à aldeia e que aí vai ser registrada a alta da CASAI no sistema também. E aí esse sistema vai possibilitar acompanhar todo esse percurso do indígena desde a saída dele à aldeia, a chegada na CASAI, os atendimentos na rede do SUS, que ele vai estar sendo encaminhado durante a estadia dele na CASAI, até o retorno dele depois da aldeia de concluído o tratamento dele. A CASAI é o estabelecimento responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas atendidos pelo subsistema de atenção à saúde indígena no SUS e necessitam ser referenciados à rede de serviços do SUS para a realização de ações complementares de atenção básica e de atenção especializada à saúde, sendo destinada também a seus acompanhantes quando necessário. Isso permitirá que a CASAI Brasília e as demais CASAI do Brasil consigam organizar a logística de transporte, acomodações, bem como também de alimentação. Esse fluxo já existe, entretanto ele é realizado, era realizado anteriormente através de planilhas de Excel, um documento no Word. Então esse acompanhamento nunca foi, anteriormente, realizado através de um sistema que pudesse juntar todas essas informações e permitir de maneira mais objetiva essa administração logística. Com o SEA de CASAI, com os módulos que existem hoje no sistema, a gente consegue já, a partir da implantação, a partir da utilização, a gente vai conseguir saber a média de ocupação das CASAI, a gente vai conseguir nominalmente saber quem são os indígenas que estão sendo encaminhados para os CASAI, quem são os acompanhantes. Então a gente vai saber exatamente qual é a ocupação da CASAI naquele momento, a gente consegue calcular uma média de ocupação, a gente consegue saber os motivos dos encaminhamentos desses indígenas, desses pacientes para as CASAI, ou seja, se ele vai fazer um exame, se ele vai fazer uma consulta no cardiologista ou alguma coisa do tipo. A gente consegue saber para onde ele está sendo encaminhado, então a gente vai saber qual é a referência daquele SEA em relação à média e alta complexidade. Isso vai trazer uma série de benefícios para a gestão.